Deus vai te honrar, aleluia, glória a Deus, diante daquela pessoa que te humilhou, aleluia, glória a Deus sim, Deus me trouxe aqui pra te dizer, filha, filho, aleluia, glória a Deus, que Ele tem o melhor pra tua história e Deus está vendo tudo que estão fazendo contigo, aleluia, as humilhações que estão fazendo você passar aleluia, ei mulher de Deus, ei homem de Deus, você está passando aí por situação que você não é obrigado a passar você está ouvindo aí coisas que você não é obrigada, você não é obrigado a ouvir mas Deus está falando, a honra vai ser maior, a honra vai ser grande na tua história a honra vai ser grande na tua vida e os teus olhos vão contemplar o milagre, a grandeza que Deus fará na tua história, na tua vida Deus manda dizer, eu tenho honra, eu tenho milagre, eu tenho vitória pra tua vida, eu tenho vitória pra tua história e tu vai viver grandes conquistas da parte de Deus e aqueles que te humilhou, aleluia, aqueles que te maltrataram aqueles que te feriram com palavras, sabe, vão ver Deus te levantando, vai ver Deus te honrando vai ver Deus te exaltando, porque aleluia, glória a Deus, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem preparado e reservado para aqueles que o amam para aqueles que esperam e confiam, Deus está vendo, filha, Deus está vendo, filho, que você tem confiado, que você tem perseverado e vai valer a pena, tu espera, aleluia, porque tu está esperando um Deus vivo, um Deus poderoso, glória a Deus, aleluia um Deus fiel, aleluia, glória a Deus, que vai cumprir tudo que Ele te prometeu já tem mesa de honra preparada para você e tu vai se assentar na mesa de honra cantando o hino de vitória e se alegrando muitos olhou para você e falou, ih, coitada dela, falou coitado dele aleluia, não vai passar disso, não vai chegar a lugar nenhum, desacreditou aleluia, mas o Senhor está falando, ei, ouça somente a voz do teu Deus ouça somente aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando contigo e Deus está falando contigo nessa hora que tu vai vencer tu vai avançar, tu vai conquistar e tu vai contemplar o milagre, a grandeza de Deus porque o Senhor vai fazer coisas lindas na tua história Deus vai glorificar o nome dEle na tua vida, vai fazer proezas na sua vida o tempo de tu se alegrar chegou o tempo de tu viver conquista chegou porque até aqui parecia que estava só em sonhos sabe, aleluia, Deus está falando com alguém aqui nessa palavra eu não sei pra quem que é, mas Deus está falando com alguém aqui nessa palavra aleluia, até aqui estava só em sonhos só em projeto mas vai sair do papel vai tornar realidade a roda vai girar em teu favor aleluia, quem te viu por baixo vai te ver por cima quem te viu chorando vai te ver sorrindo te ver cantando o hino de vitória porque chegou o tempo que Deus já fazia tudo novo tudo diferente aleluia na tua vida, na tua história Deus está falando pra você filha, filho eu vi que tu muito chorou lágrimas neste lugar de humilhação mas vão ter que reconhecer o teu valor vão ter que te pedir perdão vão se arrepender do mal que te fez vão se arrepender das palavras que falou contra você e vão ter que ver aleluia, glória a Deus a honra de Deus na tua vida porque Deus te coloca por cima hoje aleluia, sendo honrada sendo honrado e se alegrando porque Deus levanta sim do muturo necessitado põe assentado no meio dos grandes e no meio dos príncipes assim Deus fará contigo porque chegou a tua vez de ser abençoado tu estava na fila de espera até aqui aleluia talvez a tua espera parece que tem sido até longa tem sido difícil aleluia, mas Deus está falando hoje acabou o tempo da espera e hoje chegou a tua vez de ser honrada honrado aleluia, ser abençoado se prepara mulher de Deus se prepara homem de Deus porque o Senhor vai fazer grandes milagres na tua vida ei glória a Deus, aleluia e aqueles que te humilhou vão ter que anunciar o teu milagre é aqueles que te humilhou vai ter que anunciar a tua vitória vai ter que falar ela venceu vai ter que falar ele venceu e vai ver Deus te vestindo aqui hoje ô glória a Deus, aleluia com vestes de honra Deus te veste aqui hoje com vestes de honra põe sapato novo nos teus pés põe um anel dedo de honra no teu dedo aleluia tu vai saber que Deus está contigo nesse negócio escreve aqui embaixo eu creio que hoje Deus vai me honrar na presença dos meus inimigos eu creio que Deus está me vestindo de vestes de honra escreva aqui embaixo compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificação Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus